Começou hoje em São Paulo a 18ª edição do Festival Internacional de Linguagem Eletrônica. Com mais de 350 obras nacionais e internacionais, o FAIO é o maior evento de arte e tecnologia da América Latina. Neste ano as atrações estão espalhadas por diferentes pontos da cidade. E melhor, é tudo de graça. A Avenida Paulista é o palco principal da FAIO 2017. As atrações espalhadas pelo endereço formam a Paulista Avenida Interativa, como esse objeto enorme e inflado em frente a um shopping. O artista holandês conta que o público pode interagir com a obra, chamada de Pequena Babilônia, usando o celular e assim alternar as cores das lâmpadas de LED, que são vistas principalmente à noite. Nesta edição do evento, as atividades estão em diferentes pontos de São Paulo. Vai ter um tornado, que a pessoa fica dentro de um tornado, ela fica lá se sentindo dentro do tornado, mas protegida, né? Não acontece nada com ela. Essa é uma das atrações abertas ao público a partir do próximo sábado, dia 22, no Centro Cultural Banco do Brasil. Esse túnel do metrô dá acesso à Rua Vergueiro, aqui na Estação Paraíso, da linha 1 Azul. E por aqui também tem a atração do festival. Se alguém cantar qualquer nota musical, o túnel canta junto, mas não adianta gritar, né, Vanessa? Exatamente. Gritar, fazer ruído, falar frases, não vai funcionar. Você vai ter que emitir o som mesmo. Por exemplo, assim, ó. A dona Luísa tentou. É um coral bonito, né? Bonito. Quando grita mais gente junto. Já no prédio da Fiesp, a tecnologia faz até ruídos formarem bolhas de sabão. E que tal a chance de ser um DJ usando os pés? Tudo parece brincadeira, mas entre as obras, crítica política. Eu acho muito interessante como eles usam a tecnologia para gerar uma conscientização dos problemas da atualidade. E assim, interagindo com tanta modernidade, às vezes a própria tecnologia manda um recado para ninguém esquecer da simples rotina da vida. A mensagem é passada por uma nuvem que parece respirar. A importância de respirar, de acordar-se de que estamos respirando. Esse evento vai até o dia 3 de setembro e outras informações podem ser obtidas no site do festival.